Soldado com voz de caipira? Normal em filme de ação O jogo é meio dublado e não é? As cinemáticas eles não revizeram, por isso que é feio assim Opa, a missão assim é bacana, que é rápida Ah, é por isso que você queria dois fanáticos? O que você faz? Alucinação Mano, um fanático travado ali, não consegue andar Cuidado! Pô, ferrou porque eu não sei jogar com templário usando protoss Eu sou péssimo Como posso ajudar? Risado! Pois não, é sepultor? Missão estilo XCOM Se fosse estilo XCOM nem jogava Bom, matei um grupo, salva Toda hora que matar um grupo tem que salvar Isso será feito, vou sair Ah, tem pouco Terreno morto aqui Sem dúvida Tem pouco Terreno morto aqui Vocês só sentem em saudade de XCOM para ver o André com os mísseis dele PASTE Ih, rapaz Dá licença Ih, rapaz Ela joga uma tempestade psíônica ali, ó PLAU Pronto, morreu todo mundo Ih, ta vindo um alterado aqui QUII? Beleza Tranquilo É lógico que o mais Filho, tá vivo, né É lógico Ele me deu um insta-kill Ele me deu um insta-kill com o escudo Ele me deu um insta-kill Beleza, não, beleza, tranquilo Ainda bem que eu salvei, né Porque se eu não tivesse salvado, teria dado um risk de foda agora Imagina, você não esqueceu de salvar Você faz tudo do zero, maluco Ainda bem que inventaram o save game Agora morreu, desgraçado Bala no resto Essa porta está trancada, quer ver Ah, tá Não, não, volta Que malha pra nem chame, não ouvi nada Vambora Vocês ouviram alguma coisa? Eu não ouvi Porta errada, opa Desculpa aí, hein Vai, meu filho, nos salve Herói Ah, caralho Oh, meu Deus Nós vamos morrer Nós vamos morrer aqui Ah, caralho Ah, caralho Você pensa, não pode piorar, né Já tem um grupo grande aqui na frente Como poderia piorar a missão? Como poderia piorar? Acho que não tem como, né Aí eu jogo ela e põe na tua cara Hoje foi um bom último ano de escola e tal O que é o Warhammer perde essa batalha? Mas não sei, velho Sem dúvida Tem um fantasma aqui, velho Esse fantasma podia ter uma bomba nuclear, né Mano, teve algum desses aqui que explodiu Que deu dano em todo mundo, não sei como Ou era um daqueles Zerg deles mesmo Tá, então eu vou ter que passar por todos esses Zergs Pra chegar no Zeratu Ah, como que tem tantos Zergs aqui de embaixo, velho Calma, aí tá quase deixando minha mana aqui Adoraria poder jogar esse jogo em terceira pessoa Imagina, aí ia ser praticamente um Vermintide Só que matando Zergs Estou ouvindo Pois não, executor Pois não, executor Mano, é o seguinte aqui, velho O bagulho é louco Fantasma se apresentando Grita aí pelo enxame, velho Vem aí, ô, pelo enxame Ai, não vem não, não vem não Desgraçado que explode Caraca, meu parceiro, velho Ainda bem que tem esses Terreno aqui Que eu não sei porque que estão me ajudando Ah, se tiver mais gente aqui, meu amigo Eu usei tudo que estava sob minhas capacidades aqui pra vencer Mano, abriu todos os portões Todos que tinham Zergs Menos do que, teoricamente, deveria ter aberto pra cumprir a missão Eu tô até com medo de explorar o mapa, sério É óbvio que tá trancada, né, velho Nossa, tem carruflagem? Ah, que ótimo, é óbvio É óbvio que tem que ter uma armadilha no chão que detecta, né Por que não teria uma armadilha no chão que detecta? Eu não sei por que que não teria Por que que não teria um filho da puta pra explodir ainda? Do nada também Que não apareceu Por que que o negócio não tem um alcance de 3 mil metros, né, velho Por que que não teria? Eu não sei por que que não teria Sem dúvida YOLOOOOOO Vai tomar no c... Finalmente, meu... Ah, eu odeio essa... Mano, eu não vou jogar mais missões, velho É, eu não vou jogar mais missões, mas nem sem pagar, velho Caraca, o bicho conseguiu explodir... O bicho conseguiu explodir em todo mundo Mano, ele consegue, velho Ele tem a inteligência artificial nessa época Acho que nem era inventada direito ainda E o bicho já é dotado de tamanha inteligência, velho Que você não tem como fazer nada, velho Aparece, aparece Desgraçado, aparece Ele explodiu ainda É incrível Mano, não tem inteligência artificial, eu falo, mas é dotado de capacidades extra-humanas Que a gente não tá preparado pra lidar, velho Pega essa porta encancada e enfia no... Mano, eu vou salvar aqui porque eu não quero lutar com aquela galera de novo, não Na moral, velho Tá, aqui vai nascer um daquele cara que explode Em algum lugar aqui Ou simplesmente nasceu aquela hora do nada Porque eu tô andando aqui e não tem ninguém, né É realmente impressionante Da onde veio aquele cara que explode, velho Tá, todo mundo correndo Para o botão, vamos lá YOLO Abriu, 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 abriu Volta, 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 volta Volta, 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 volta Ah Por favor, Zeratu, esteja aqui, velho Ah, é mais um negócio E aí Por favor Putz, o cara me mandou um texto Eu sabia que não nos abandonaria Pois durante o tempo que passou por nós Você aprendeu a valorizar nossos métodos e tradições Você aprendeu a canalizar tanto nossos poderes sombrios quanto os dos seus mestres E desta forma, você foi o único a te mexer a plenitude além dos limites do calma Vós, pelo que esperamos, como clave Orgulhosos como são, jamais acolham exilados como o Orox Desenados por uma forma, somente sua visão e coragem serão capazes de salvar nosso planeta matal do Inchon Eu nem o Orox, é um pouco volte para a raiva Ainda que eles sejam resquilos e tenham em ignorância condenado seu povo durante gerações Achou-te bem a salvá-los Desde que fomos exilados nos tempos atrás Jamais faltamos com nossa responsabilidade para a Comai Será muito doloroso voltar a ver nossa terra natal Mas regressaremos com você, Tassadar Falemos tudo o que for possível Oh, yes O que é isso? O que é isso?